Música Oi, nossa tô sem brinco Tô sem brinco hoje Aquele brinco de argolinha que eu comprei Lembra que eu comprei naquela loja massa? Ele... Ele solta Aquele brinco Eu não me lembro como é que... Ah, já sei Não, não me lembro Quando eu fiz isso, você falou que não era pra eu fazer? Pra apertar sim, agora quando você quer soltar, você tem que apertar o botão Tá meio torto, mas tá valendo A gente veio... Agora sim É que a câmera tá aqui, ó Não tá do lado de lá Agora eu já rasguei Acabei de rasgar meu RG no teu vídeo É, né? Por causa do teu... É, acabei de mostrar o braço inteiro ali A gente veio entregar o Matheus, amigo dos meninos Porque teve festa do pijama Foi uma festa do pijama meio... Foi a primeira, fala verdade Foi a primeira festa do pijama Não dá pra também... Ah, eu queria mais divertida, assim, tipo... A Carinha queria montar um parque da Disney lá dentro de casa Eu gostei demais Eu queria, tipo, com luzinha, sabe aquelas luzinhas de Natal, assim, tipo, na sala toda É, na na sala Sabe como? Amor, a próxima que era assim A próxima eu vou pra praia Tinha aquelas luzinhas de Natal, trazia tudo lá de cima, aquelas coisas de Natal E fazer uma tenda enorme Não precisa ver que tá um bichinho da Elisa, aquele que acende isso E agora a gente veio trazer um amor de criança Eu gosto bastante da minha criança Ó, amor, é o teu negócio Agora a gente vai no mercado Chegamos Agora eu tenho que ver se ela não tá... Tá fralda suja, bebê Chegamos no Walmart Meu Deus do céu, o calor Nossa, a minha grife tá... Será que você tá com um calorzão, assim? Tô, tô Nossa, mas tá frio Eu tô... Menos pausa Menos pausa... É, você tá na menos pausa, ultimamente Menos pausa tem... É o quê? É uma sigla? Não, é um estado Ah, não é uma sigla? Não, você tá reclamando assim Menos pausa Menos pausa Vamos, meu amor Olha lá, olha lá Sai no Walmart Será que não dá pra filmar Será que não dá pra filmar a Walmart? Tem um aviso que não pode usar a câmera lá, viu? Ah, é? Que frescura Por que será? Não sei, acho que você não pode ficar divulgando marca Sem ver Olha a Elisa Olha a Elisa Olha a Elisa Olha a Elisa, eu tô tomando suco Suco do bem De abacaxi e cortelã Agora eu vou pôr a bebê no carro Essa água aí vai pra lá, né? Essa água vai pra lá Você quer que eu abra, mãe? Ah, não, você já abriu Eu já abriu, já abriu também Você tá ficando, então, hein? É você que guarda Nossa, que claro Nossa responsabilidade abrange apenas o veículo Você viu que tem uma câmera? Eu ri na sua cara É, né? Porque eles não se responsabilizam Pra as coisas que estão dentro Tá ótimo O carro já é bastante É verdade Alcança um óculos, né? Alcança Se eles fossem me dando pelo carro, meu Já tá de bom tamanho De bom tamanho Nossa, esse óculos já tá todo torto Já vou ter que comprar outro Eu devia ter, me arrependi de não ter comprado aquele de coração Lembra que você gostou? Já falei pra você comprar É, mas eu falei Você falou pra mim comprar Mas quando eu falar pra você comprar, compre É, né? É, né? É foda só É bom Mas também é muito caro Ah, nem foi tão caro Ah, 80 e pouco Saiam 120 os dois É, não é tanto Ai, Elisa Amor, precisa engordar Gravido? Quando que a gente vai ter outro bebê? Já? Não, já É muito rápido Tem que planejar Porque eu não quero os aniversários Tudo seguidinho Joga minha moto na vitrine, hein? Não, não Eu não quero os aniversários Tudo seguidinho É, porque agora a gente tá em janeiro? É, já vem o da Elisa em fevereiro Ô, Sérgio Você é engravido agora Fevereiro Nasce de oito meses Vem em agosto Aí vem uma leonina Puta que pariu Aí você se foguei Ah, agora tá bom pra engravidar Que daí fica bem no meio Entre o aniversário do Thomas e do Nicolas Não fica nem muito perto do Thomas Nem muito perto do Nicolas É, vocês vão ver É uma menina de leão Não, agosto Fica muito perto do Thomas Júlio, Júlio Agosto Seria setembro o ideal Não, virginiano não Já basta você É demais, já Mas depende do ascendente também Não, cacete Todo virginiano é assim O virginiano é aquele que não importa o ascendente Ele vai ser desse jeito Vai ter toque Vai ser aquele que não chega toque O Sheldon é virginiano Tem, com ascendente em virgem e nu em virgem Ai, eu vi um episódio do Sheldon Que ele tava falando acho que as luas Tipo, meu, milhões de luas Sei lá quantas luas consegue ter no universo Mas enfim, ele tava falando várias E ele tem uma lua a cada quatro escadas Tô apertando dentro Então ele, quatro ele fala a cada uma lua Quatro, e tem que dar certinho no final E no final faltou um, uma escada Ele subiu tudo de novo Ele, droga Aí subiu tudo de novo Falou de novo Oi, amor Eu tô aqui Bastante Oi, amor Você tá roxa Ah, o sinal tá aberto Não dá nada Vamos ficar em parada Fazer um churras Ah, sai fora Pra essa praça Tá lindo, não é a minha? Vamos lá, bebê Tem um ombro mais fralda Caiu Ah, ela tá querendo ficar em pé Na minha orelha Sossegue Tadinha, amor Tadinha, amor Olha lá, bebota Tô cheirando teu cabelo Deixa, bebê Deixa, bebê Deixa, bebê Deixa, bebê Assim, alá, pai Quer ficar de pé Ela tá clara, pai Ai, dígul, chuchuchu Faz assim, pai Ai, dígul, chuchu Eu acho que a gente devia trabalhar na roça do Sandro Ai, dígul, chuchu Ai, dígul, chuchu Ai, dígul, chuchu O que é que eu tenho que ir Pulei só um burro que eu encontrei agora? Ai, dígul, chuchu Mãe, dígul, chuchu Mãe, dígul, chuchu Mãe, dígul, chuchu Fazer alguma coisa super produtiva No Sunday Sabe como Ai amor, que horror Tipo, sei lá Limpar carpi Um terreno De a vontade Não perca tempo Plainaco O que é planar? Então ele sabe como é Gente, eu comecei a ver um programa Chamado Ai desculpa gente, eu sou assim Nos dias livres Não tenho, ó, não tô com nada na cara Com nenhum tipo de maquiagem Essa é real eu Deixa eu pegar um controle Eu tava vendo um programa na MTV Chamado Are You The One Ui Chamado Are You The One E é muito divertido Porque assim São 10 homens e 11 mulheres O programa estipula Um match Tipo, um casal perfeito E cada homem tem a sua mulher perfeita Que o programa estipulou Qual que é a mulher perfeita Tipo, de acordo com o que ele gosta Em mulher Entendeu? Características E o programa estipula Uma mulher pra cada homem Ideal Só que Eles não falam Qual que é a mulher ideal Então eles colocam as outras E daí tem uma extra Que acaba sobrando Que não é ideal de ninguém E o que que é? É Todo mundo Tem que sair do programa Com o seu par ideal Todo mundo Se todo mundo Conseguir achar O seu par ideal Dentro Dentro daquelas 21 pessoas Conseguir as 20 pares Ideal Que o programa estipulou Todos ganham 500 mil dólares Não adianta Tipo Metade deles acharem Entendeu? Você achar o teu par ideal Mas daí Alguém não achou Você perde Entendeu? E E é muito legal Tipo, porque eles vão saindo E daí Tipo assim Tem uma máquina lá Que diz se aquele é o par ideal Ou não Então eu acho que deve ter Um limite pra erro Né? Tipo Cada grupo tem Sei lá Pode errar Tipo Sei lá 4, 5 casais Eu não sei como é que é isso Mas imagina que tem um limite Pra erro Você não pode ir chutando Né? Até porque daí fica fácil Então deve ter um limite Pra erro Daí eles falam Ah não Fulano e fulana É o par ideal Beleza É Aí se o grupo Acerta Ótimo Se o grupo Erra Daí eu acho que não tem como Errar de novo Entendeu? Tipo, é bem interessante E E daí vale Meio milhão Pra cada um Né? No caso se for casal Milhão Daí E é muito interessante É muito legal Ó Quer ver? É esse programa aqui Deixa eu tentar mostrar pra vocês Ó É esse programa aqui Olha lá É na MTV Ai, o bebê tá aqui Muito legal, né? Cisina Are you the one O nome Daí parece que vai estrear um brasileiro Agora Are you the one Brasil Gente, olha quanta coisa Em cima do meu armário Terrível E eu tenho um sótão Eu tô achando que eu vou pegar Aquelas coisas tudo E botar lá pro sótão Olha O meu carinho Então eu acho que eu vou pôr aquelas coisas lá em cima Porque tá muito Muito bagunçado, né? Tá um jeito bagunçado aqui no quarto E eu não curto muito Na verdade eu gosto de coisas em cima do armário Mas só se for tipo em caixas bonitas, sabe? Eu gosto daquelas caixas diferentes E enfim, gente Então Ai o Are you the one Vai ter um Brasil Pelo jeito Que vai estrear E sei lá Comecei a ver agora, né? Vamos ver Eu gostei Gostei do jeito Achei bem massa Tá assistindo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri